E agora, Celso Vernizzi. O Homem do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Manhã de sol, algumas nuvens no começo do dia, mas o sol despontando mais forte em todo o estado de São Paulo nesta terça-feira e vai continuar essa condição de estabilidade nos próximos dias até quinta-feira, quando a aproximação de uma frente fria vai instabilizar parte do sul do estado e na sexta-feira pode trazer alterações no sábado também para todo o território paulista. A gente vai monitorando. E a chuva pode acontecer com maior facilidade na sexta-feira e no sábado. As temperaturas hoje sobem até 32 graus no interior do estado, 25 a 27 graus no litoral, na capital 27 a 28 graus. Esquenta durante os próximos dias. Fica clima abafado, ventos fortes acontecendo de vez em quando em rajadas. Grande abraço. O Homem do Tempo. O Homem do Tempo. O Homem do Tempo.